Olá pessoal tudo bem estou aqui com mais um vídeo no canal hoje vou mostrar para vocês como depositar dinheiro no banco pan e por onde depositar mas antes de tudo peço para você se inscrever deixe um like no vídeo no banco pan você pode depositar o boleto e por transferência você não pode depositar em um caixa eletrônico você pode depositar por boleto e o boleto é de um a três dias para cair na sua conta do banco pan é mas normalmente já no primeiro dia entre 24 horas pode estar disponível o dinheiro na sua conta e você pode pagar esse boleto em lotérica em pontos que pagam boleto e você pode pagar também em outros aplicativos de pagamento essa é uma forma de depositar dinheiro no banco pan via o boleto não cobra nenhuma tarifa de um pessoal a outra forma é por transferência você pode transferir de outro banco para o banco pan não cobra nenhuma tarifa você pode fazer transferência de qualquer conta bancária pode fazer do seu celular pode em uma agência do seu banco você pode transferir de lá também só tem duas maneiras de depositar dinheiro pagamento no banco pan via boleto e por transferência e você pode fazer esse pagamento do boleto ou transferência em uma lotérica e aplicativos de pagamento eu tenho vários vídeos falando sobre o banco pan para quem não entendeu ou tem dúvidas em outros assuntos são você tem uma playlist para tirar dúvidas de todos os assuntos do banco panme eu vou ficando por aqui até mais